Personagens do Novo Testamento. Falemos agora de Dionísio, o Arepogita. O Arepogita, Dionísio. Dionísio, Arepogita, quer dizer que ele pertencia ao Herópago, em Atenas. Paulo foi a Atenas e viu altares a vários deuses, inclusive a um deus chamado desconhecido. E Paulo, partindo daquele altar do deus conhecido, trouxe um sermão no Aerópago. O Aerópago era onde se fazia as decisões da cidade de Atenas. E Paulo prega esse sermão no Aerópago e falou acerca de Jesus. E apresentando Jesus no Aerópago, dizendo que Deus determinou um dia pelo qual a dexugar o mundo, por meio de um farão que destinou e deu a certeza a todos, ressuscitando os mortos. Quando ele falou isso, os gregos não criam em ressurreição, criam em transmigração da alma. E ao ouvir isso, olha, verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarnecia e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Eles não creram, mas, olha só, e assim Paulo saiu do meio deles. Quando Paulo saiu do meio deles, verso 34. Todavia, alguns varões a ele creram, entre os quais estava Dionísio. Dionísio, o Areopogita. O Areopogita que pertence ao Aerópago. Então, o Areopogita Dionísio creu, ele e também sua mulher, Damares. E no próximo vídeo, nós vamos falar de Damares, com eles, outros. Então, aqui começou a igreja em Atenas, com Dionísio e sua mulher, Damares. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.